Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Detail mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, episódio número 6 da nossa série de Naruto Craft Guerra. Então antes de começar o vídeo, deixa seu like, meu motivo tá trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e eu tô postando dois vídeos por dia, beleza? Pra você não perder nada. E rapaziada, eu já vou chegar falando uns assuntos bem tristes, mano. Eu tô sendo acusado de ter roubado, tá ligado? Eu recebi muito hate, mano. E eu vou tá explicando umas coisas pra vocês. A galera que tá falando que eu roubei não assistiu nenhum vídeo meu pra tá falando isso, porque não é possível, galera. Não tem como falar que eu roubei, sendo que tudo eu fiz em vídeo. Aí um comentário diz assim, ah, Crazy, mas é porque tem corte no seu vídeo, galera, mano. Sendo bem sincero, vou abrir aqui o jogo com vocês, galera. Mano, juro, são 10 minutos ou mais pro PVP ficar on, galera. São 10 minutos ou mais pro PVP ficar on. E galera, mano, o negócio é, os vídeos de guerra é que vocês assistem assim tudo editadinho e bonito, sai 20 minutos. Mas os vídeos de guerra, galera, normalmente são mais do que 40 minutos, galera. E tipo, o porquê às vezes eu dou uma cortada. Rapaziadinha, mano, eu, 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 Crazy 1007, eu não gosto de ver um vídeo que o cara fica 10 minutos matando o Zetsu e também o Tsutsuki, tá ligado? Que é o Toneri. Rapaziada, essa addon só tem 2, 2 mob pra matar, então é muito fácil de farmar. E pra quem não sabe, galera, o drop da addon já tá aumentado, tá ligado? Por conta do guerra, então já é um drop aumentado, dropa mais coisa. E além do mais, galera, eu tava com pinhagem 3. Então, tipo, é muito fácil de farmar nessa addon, tá ligado? Sendo bem sincero, mano, quem tá falando que eu roubei, mano, é porque não tá usando o raciocínio, galera. Não tem sentido, velho. Não tem sentido falar que eu roubei, tá ligado, galera? Isso daí é um bagulho que desanima bastante, porque, tipo, mano, eu tô aqui e fico horas e horas farmando, tá ligado? Horas e horas não, né? Mas, tipo, fico 40, 50 minutos farmando pro povo que nem assistiu o vídeo e vem falar que eu tô roubando. Galera, não, mano, não tô roubando, cara. Se eu fosse, tipo, se eu tivesse roubando, os carinha da Clear em mim, tá ligado? Pode ver, mano, que todo mundo, tipo, todo mundo sabe que dava pra fazer o Barinhon. Às vezes, eles estão falando assim... Ah, Crazy, como você fez o Barinhon e o Rinegan Supremo? Galera, pra quem assistiu o meu vídeo, tá simples a resposta. Eu já tinha as coisas pra fazer o Rinegan Supremo, o Drank dropou o Tabiju, aí eu fiz o Barinhon ao invés de fazer o Rinegan Supremo, e com a Biju que eu já tinha, eu fiz o Rinegan Supremo. Rinegan Supremo não, né, galera? O Rine Sharingan, né, mano? Tô até falando as coisas erradas e tals. E, mano, pô, galera, é uma fita muito triste, mano. E, tipo, no meu último vídeo que eu postei, que é o Inefestime, que é o título do vídeo, rapaziada, primeiramente, mano, SEO, galera. Pra quem não sabe o que é SEO, é marketing, tá ligado? Então, eu tenho que fazer um título chamativo. Eu tô começando o meu canal agora. É o segundo guerra que eu participo. Então, eu tenho que fazer título chamativo. Senão, ninguém vai assistir, galera. Ninguém, eu tenho que conquistar o meu público, tá ligado? Tudo bem, é um título que a galera vai vir me xingar. Mas, rapaziada, se pelo menos 5% da galera gostar de mim, eu já ganho um público, entendeu? Então, rapaziada, tipo, é o meu corre, tá ligado? É o meu trampo, mano. Então, tipo, mano, é só raciocinar, galera. É só raciocinar, cara. Não tem como essa de tá roubando, cara. Olha aqui, eu tô fazendo as coisas aqui de boa, mano. Como vocês vão falar que eu tô roubando, tá ligado, galera? Tipo, não tem. Não tem explicação, galera. Você tá vendo aqui, eu tô fazendo as coisas de boa. Então, eu tenho que fazer outro karma, tá ligado? Porque eu vou ter que... Olha lá, eu não tenho nem coisa, tá ligado? Mas, tipo, não é difícil, galera, de eu estar fazendo outro karma. Por quê? Porque, como vocês estão vendo, galera, a Adam só tem dois mob, cara. É dois mob, velho. É dois, tipo, dois mob. Então, não é difícil. Olha aqui, eu já fiz aqui esse karma. É, beleza. Então, karma, calvaki desativado. Aí, galera, eu tô aqui conversando e já o que eu fiz? Acabei duplicando sem... Acabei duplicando, ó. Acabei sem querer copiando aqui outro modo. E eu vou ter que farmar. Então, tipo assim, galera, sendo bem sincero. Se vocês quiserem, se vocês quiserem, eu posso, mano, sem problema algum, cara. Eu posso, sem problema algum, tá fazendo vídeo postando com 40 minutos, tá ligado? Deu só farmando, mano. Deu só farmando, não tem problema. Mas, o quê? Eu não gostaria de assistir, galera. Tipo, eu não gostaria de assistir. Então, é uma coisa que eu não faria, tá ligado, rapaziada? Bom, acabei de pegar o Ender Chess, rapaziada. Então, o que eu vou fazer, mano? Ele nem quebrou todos os meus Ender Chess. É, o PVP deu 1, rapaziada. O PVP deu 1. E por que o PVP deu 1? Porque eu ainda demorei pra gravar o meu vídeo. Tá, eu vou estar usando esse daqui. E pra quê, galera? Aí, vamos falar que eu tô roubando porque tem um negócio ali, tá ligado? Não, rapaziada, não. Rapaziada, não é assim, tá ligado? Não, não. Não, não é assim que funciona, tá ligado, rapaziada? Não, não é assim que funciona. Pronto, o que que falta pra eu estar pegando? Ah, falta o... Isso. Safe, galera. Olha aqui. Aí, rapaziada. Pronto. Fiz aqui o Susanoo. Quero estar aguardando aqui o Susanoo. Galera, eu não vou estar usando a Barion, porque eu quero farmar no meu Karma. Então, eu não vou estar farmando no Barion, tá ligado? Eu vou continuar aqui farmando nesses outros Suzuki, porque eu quero estar, tipo, realmente estar usando o meu Karma, tá ligado? E, mano, é analisar, galera. É analisar. Eu não vou querer PVP hoje. Eu vou querer, tipo, farmar realmente no Karma, tá ligado? E hoje, galera, provavelmente eu não vou dar corte, eu não vou dar nada pra vocês verem que não é difícil farmar nessa área, não, cara. Não é difícil, tá ligado? Eu não sei se vai ficar um vídeo legal. Olha aqui, galera. Olha o tanto que eu já tô, galera. Olha o tanto que eu já tô, mano. E, tipo, eu não fiz nada, tá ligado? Eu não fiz nada e olha o tanto que eu já tô, mano. Então, tipo, não tem, galera. Não tem lógica você falar que eu tô roubando nesse Guerra, tá ligado? Que dá pra farmar, galera. Não é mentira, mano. Tipo, não é algo extraordinário, tá ligado? Não é algo extraordinário. Por que o Karma eu tô aqui? Karma do Kawaki ativado, mano. Eu vou estar até jogando esse Karma aqui pra ninguém vir me matar. Então. Então. Eu não tinha nada, tá ligado? Eu não tinha nada. E me mataram, mas fazer o quê? Vida que segue, tá ligado? Vida que segue. Eu não tinha nada. Eu perdi meus dois Karma? Perdi, mas eu vou continuar farmando, velho. Tem que se exploda. Eu vou continuar farmando. Não dá nada. Porque como eu tô provando nesse vídeo, tá ligado? Eu não vou PVP não fazer nada. Eu vou ficar aqui farmando. Vou ficar aqui farmando, galera. Eu vou voltar lá. Eu vou tentar pegar meus itens. Provavelmente eu não vou... Ele não vai deixar eu pegar meus itens. Mas se eu pegar pelo menos os Chakras... Peguei os Karma. Peguei os Karma. Então. Guardei o Karma, pelo menos. Tá. Karma tá guardado, rapaziada. Então. Vou ficar sofrendo assim. Spawky, etc. Mas eu não quero até fazer nada. E galera, mano. Realmente, mano. Realmente, galera. Se vocês acompanham desde o começo da série, eu tô sendo focado. A galera tá fazendo Spawky em mim. Tá toda hora tentando me matar. Tá ligado? Tudo bem que é guerra. Mas eu não vejo ninguém correndo atrás dos outros que nem correm atrás de mim. Tá ligado? Não vejo. Olha o Eni ali. Tá. Só quero pegar meu Karma. Mesmo se eu não pegar o Karma, não tem problema algum. Tá ligado? Mesmo se eu não pegar o Karma. Vou pegar pelo menos o pão. Tá ligado? Só não tem nada, tá ligado? Tipo, ele vai ficar me matando, tá ligado? Vai ficar matando. Eu não sei nem o que que ele quer. Aí já já vai falar que eu tô roubando, tá ligado? Bem capaz, mano. Tipo, não tem nada. E vão falar que eu tô roubando, mano, tá ligado? Porque o tanto que eu tô sendo acusado aqui, rapaziada. Pô. É tenso, mano. É tenso. É um bagulho que desanima, tá ligado, mano? Só quero pegar meu pão, mano. Ele vai me matar de novo. Ele vai me matar de novo, mano. Ele vai tentar me irritar, galera? Eu já até sei. Pra ele ver... Não, tá ligado? Pra ele tentar ver, tipo, se eu vou pegar o Baryon. Mas eu não vou pegar o Baryon. Eu não vou pegar o Baryon. Pronto, galera. Falei. Não vou pegar, mano. Não vou tá pegando. Ele pode matar quantas vezes, mano? Eu não vou pegar o Baryon. Tá ligado? Ele provavelmente tacou fogo em tudo. Deve ter tacado. Mas eu não vou pegar o Baryon, velho. Ele pegou, desplugiu tudo, mano. Tá bom, legal. Tipo, tu caguei, tá ligado? Tu caguei. Mas eu não vou tá pegando o Baryon. Vou pegar o chakra. Ele deve ter entendido, tá ligado? Eu não vou pegar o Baryon, cara. Não importa, mano. Não importa, galera. Então, vai ficar um vídeo assim, tá ligado? Vai ficar um vídeo assim. Deu que nem o idiota, tá ligado? Deu que nem o idiota. Só pra vocês verem, tá ligado? Só pra vocês verem, mano. Que não é um bagulho difícil. Se a galera deixasse eu formar, vocês viram que eu já ia tá fazendo, tipo, o karma, tá ligado? O karma do Ishiki, que é o mesmo que eu tava. Por quê? Porque não é uma parada difícil. O Susanoo já tá guardado. Então, tá ligado? Uma coisa bem básica, galera. Uma coisa bem básica. Eu queria só tá pegando comida mesmo. É, nada. Tá bom, mano. Fazer o quê? Pode me matar aí de novo. Eu tô um pouco me importando, tá ligado? Eu tô um pouco me importando, velho. Sendo bem sincero, galera. Eu tô cagando e andando, velho. Tá ligado? Já era. O que eu vou fazer? Eu vou ficar farmando. Até que nem que seja sem modo. Nem que seja sem modo. Hoje eu vou farmar até todo mundo mandar o ponto, tá ligado? Até todo mundo mandar o ponto eu vou ficar farmando, mano. Não tô nem aí, tá ligado? Caguei e andei, mano. Caguei e andei, rapaziada. Caguei e andei, mano. Tá, deixa eu tá pegando e fazendo isso daqui. Vou fazer uma espada de... Vou fazer uma espada de ferro mesmo, galera. Olha, galera. Eu vou dar um corte só nessa parte. Porque, mano, nem eu tô aguentando ver isso daqui na edição, tá ligado? Tá um vídeo muito ruim. Muito ruim. Então, o que eu vou fazer? Vou pular pra parte que eu tô morrendo pra todo mundo ver, tá ligado? Vou lá. Todo mundo fez umas 10 que eu e mim. Não deixaram eu jogar hoje. Foi tenso, foi tenso. Eu tô falando que eu tô sendo focado nesse guerra. E vocês tão falando que eu tô inventando. Mas tá bom. Vou tá mostrando só o tanto de vezes que ficaram me matando e os tem modo. O último vídeo me desanimou muito, tá ligado? O último vídeo me desanimou bastante, tá ligado? Rapaziada. Sendo bem sincero. Eu não tô nem tão empolgado quanto nos últimos vídeos, galera. Porque, mano... De verdade, tá ligado, rapaziada? Tem umas paradas que magoam, mano. Tem umas paradas que realmente magoam, mano. E eu vou ficar matando aqui, tá ligado? Vou ficar matando. Ele provavelmente vai me matar de novo. Pode vir me matar. Tipo, não tô dando importância, tá ligado? Galera, você quer saber, mano? Eu chutei o balde, mano. Chutei o balde, tá ligado? Eu chutei o balde pro guerra, mano. Papo, velho. Papo. Chutei realmente o balde pro guerra. Olha lá. Ele tá lá. Deixa eu ir lá, tá ligado? Eu tô cagando e andando, né? Tem uns itens aqui. Pronto. Peguei pão, pelo menos. Quantos de chakra? Ah, peguei uma espada legal. Aí, galera. Quantos de chakra, tá ligado? Por quê? Porque tá aumentado o bagulho, mano. Tá aumentado. E se quiser ficar me matando sem moda, mata à vontade. Não tô nem me importando, sendo bem sincero. Sendo bem sincero, eu não tô me importando. Eu só vou voltar lá perto do meu baú, rapaziada. Pra ficar colocando chakra. Pelo menos eu não perco, tá ligado? Vou ficar matando um monte de toner, mano. Vou ficar matando um monte de toner, tá ligado? E papo, mano. Sendo bem sincero, rapaziada. Essa daí é uma fita que desanima, mano. Desanima, tá ligado? Porque, rapaziada, eu sou novo, mano. Pô, o Guerra de One Piece não conta, tá ligado? Porque a galera veio me julgando, falando que eu fiz time no Guerra de One Piece. Guerra de One Piece joguinho mobile, rapaziada. A rapaziada nem deve ter assistido. Meu celular crashou. Meu celular crashou e eu nem consegui jogar o Guerra, tá ligado? Mas a rapaziada veio me xingar, falando que eu fiz time no Guerra de One Piece. Sendo que eu nem cheguei a lutar no Guerra de One Piece, tá ligado? Então, tipo, é tenso, rapaziada. É tenso, é tenso. Ainda mais eu que sou novo aqui nos Black, tá ligado? Nos Black, eu sou novo. Sou novo nos Black. E a galera já chega como, mano? Mano, falaram que eu tô há três meses fazendo time no Guerra. Esse é o segundo Guerra que eu participo, mano. Mano, é muito engraçado ver umas coisas que eu vejo nos comentários. Bom que eu consegui guardar meus Karma, rapaziada. Guardei meus Karma, mano. Então, tá bem safe com os Karma guardados, tá ligado, rapaziada? Então, isso não vai fazer muita diferença, tá ligado? Só vou realmente ficar farmando, mano. Porque eu já tenho o Barion, já tenho o Karma lá. Eu só vou tentar fazer o meu Karma ativar, tá ligado? Eu só vou tentar fazer o meu Karma ativar, galera. Só, tipo, isso mesmo. E eu vou ficar farmando aqui em vídeo, tá ligado? Os caras, que eu tô fazendo piadinha, que eu errei do farm, que é isso, que é aquilo. Galera, eu já tô quase um pack, mano. Tipo, em dois minutos assim, farmando, eu já tô com quase um pack. E imagina quando você estivesse com pilhagem 3, que nem eu tava antes, tá ligado? Mas eu tava de pilhagem 3, mano. Imagina, rapaziada. Imagina se eu estivesse com pilhagem 3, mano. Então, eu tô mostrando aqui que não é difícil farmar, mano. Tô perdendo um dia de guerra? Tô, tô perdendo um dia de guerra. Mas eu tô provando que eu não roubei, tá ligado? Tô provando, galera. Pra quem me acusou aí que eu roubei, vai tá mordendo a língua, galera. Vai tá mordendo a língua, mano. Porque, mano, não tem como falar isso, tá ligado? O vídeo tá sem corte, tá ligado? Daí agora deu 18... Deu 18, não. Deu 12 minutos, tá ligado? Quando der 15 minutos eu paro o meu vídeo e vou continuar aqui farmando o nosso servidor. Porque, mano, eu falo. Normalmente as guerras duram, tipo... Mano, 40 episód... Não, 40 minutos não é. É 40 episódios. 40 minutos, tá ligado? E por que eu não posso 40 minutos? Porque, pô, é um vídeo, não é um filme, tá ligado? 40 minutos já seria um filme. Ah, o Enem vai me matar de novo. Mata aí, mata aí. Sabia, tá ligado? Sabia, mano. Sabia. Tá em choque pra mim, rapaziada. Tá em choque, tá em choque pra mim. Tá bom, meu karma tá guardado. Meu barião tá guardado. Meu susano tá guardado. Meus modos da final tá todo guardado. Ele vai me matar, mano. Quantas vezes quiser. Eu não vou usar o barião. Não vou, não vou, não vou usar o barião. Ele vai me matar aí, ó. Quantas vezes quiser. Vem, me mata de novo. Você acha que eu tô me importando, hein, né? Eu tô tudo menos importando, tá ligado? Tudo menos importando, mano. Tô nem aí, tá ligado? Chutei o balde, galera. Realmente, chutei o balde, mano. Chutei o balde, galera. Tá? Tem até uns itens a mais que eu nem tinha aqui, velho. Tem até uns itens a mais que eu nem tinha, mano. Deixa eu ver. Ah, afiação 9. Nice. Tem até uns itens a mais que eu nem tinha. Eu vou tá pegando tudo, mano. Rapaziada, eu realmente chutei o balde. Chutei o balde, chutei o balde. Chutei o balde. Ah, galera. É, pode ficar matando aí. Pode ficar matando, gente. Pode ficar matando aí. Quantas vezes quiser. Mas, rapaziada, não tem muita coisa. Acho que os caras vão ficar, tipo, realmente estirando o meu saco, mano. Vão ficar no meu pé. Então, vou terminando o mesmo vídeo por aqui mesmo, tá ligado? É isso, rapaziada. É... Ah, não tenho mais nada pra falar, mano. Se vocês gostaram aí, inscreva-se no canal. E se não gostaram também, não precisa se inscrever. Pode dar o dislike aí se quiser também. Tem o dislike que já deram. Pode xingar aí. Eu realmente chutei o balde, mano. Chutei o balde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.